Bom dia, bom dia. Pra quem tá chegando aí direitinho. Vai dizendo no chat aí, por favor, se o som tá bom, se tá tudo certinho. Vamos lá, em um minuto a gente começa a nossa aula, deixar o pessoal entrar aí nessa aula, tá bom? A gente começar. Ai, meu Deus, até que fim cestou, né? Semana, essa semana foi bem demorada. Pelo menos eu imaginei. Beleza, vamos lá, vamos começar. Ó, se você observar o livro de matemática fundamental, o fininho, é bom vocês estarem com ele nas mãos aí. A gente vai trabalhar com ele. Eu não me recordo agora a página, exatamente. Deixa eu pegar o meu aqui e diga a página. Deixa eu pegar aqui. Pronto, vem, pessoal. Matemática fundamental, a página que a gente vai começar nessa parte desse conteúdo. É a aula 14, página 31. É, a gente vai dando sequência a partir daí. Então, essas atividades é que a gente vai trabalhar a partir dessa página aí. Página 31, aula 14, matemática fundamental. Beleza? Então, no livro de vocês só vai ter os exercícios. Quando a gente chegar na parte dos exercícios, aí a gente trabalha direitinho. Tá bom? Então, deixa eu só fazer um ajuste aqui. Vamos avançar aí. Então, vai lá. Eu vou revisar com vocês as áreas de algumas figuras. Eu lembro que já tinha falado com vocês lá em geometria espacial. Então, eu tinha comentado sobre algumas áreas. Tinha comentado sobre algumas situações. E nessa aula aqui, a gente vai dar uma revisada para ir depois para os exercícios aí do livro. Ok? Então, olha. Área dos triângulos. Vamos revisar aí. Área de um triângulo qualquer é dada por base, vezes altura, dividido por 2. Lembrar sempre disso aqui. Essa é a base. E isso aqui é a altura. Beleza? Essa é a altura. Então, base vezes altura, dividido por 2. É o triângulo. E qualquer triângulo. Quando você tem esses dois elementos, quando você tem o valor da base e o valor da altura, basta multiplicar eles dois, dividir por 2, você tem a área dessa figura. Triângulo é colátero. Que a gente revisou lá em prisma. Quando a gente estava vendo prisma, eu lembro que eu falei para vocês sobre essa área do triângulo é colátero. A área é dada por L ao quadrado, vezes raiz de 3, dividido por 4. O que isso quer dizer? Esse L aqui. Esse L é o lado do triângulo. Então, basta a gente saber o valor do lado do triângulo é colátero. jogar nessa formulazinha, a gente chega à área desse triângulo. Não precisa descobrir base nem altura, não. Tá bom? Mas se eu quiser descobrir base, altura, chega à vontade. Tá bom? Então, o resultado vai ser o mesmo. Se eu quiser usar o anterior. Inclusive, eu coloquei a fórmula de como encontrar a altura do triângulo é colátero, dado por essa formulazinha aí. L vezes raiz de 3, dividido por 2. Beleza? Vamos lá. O próximo. Uma outra fórmula, né? Essa é uma fórmula até bem recente aí, de como a gente encontrar a área de um triângulo qualquer sem utilizar aquela primeira fórmula que a gente utilizou. Sem precisar descobrir quem é a base, quem é a altura, apenas usando esses argumentos aí. Agora, essa fórmula aí só dá certo se no triângulo tiver uma circunferência interna, ou seja, inscrita dentro do triângulo. Desse jeitinho que está na figura aqui. Então, se tiver uma circunferência, ou seja, se a figura estiver nesse jeitinho aqui, aí você pode resolver a área a partir dessa formulazinha aqui. Onde eu tenho um semiperímetro. Esse P aqui. Isso aqui significa semiperímetro. O que é semiperímetro? É a metade do perímetro, tá bom? Então, semiperímetro. Você soma todos os lados e divide por dois. Então, se você pegar o semiperímetro e multiplicar pelo raio dessa circunferência que está aí dentro, você tem a área da figura, ok? Próxima formulazinha, ela é bem grandona, como vocês estão vendo aí, bem grande. Só que com um detalhe, ela é grande, porém, ela, na minha opinião, ela é a melhor de todas. Porque ela resolve de qualquer, qualquer triângulo, desde que a gente conheça todos os lados do triângulo. Então, por exemplo, se a gente se deparar com um triângulo escaleno, tem uns três lados diferentes, vai ser difícil para a gente tentar identificar quem vai ser a base, quem vai ser a altura e por aí vai. Então, para evitar esse problema, basta utilizar essa fórmula aí. E essa fórmula vem acompanhada do semiperímetro também, do pezinho. Basta utilizar essa fórmula, colocando só os valores do lado, você também acha a área do triângulo. Ok? Tranquilo até aí, galera? Vamos lá, vou avançar. Oxi, não quer avançar não. Agora. A área dos quadráticos. A área dos quadráticos foi o mais recente, o assunto mais recente matemática fundamental que a gente viu. Isso é bem rápido. A área do trapézio, base maior, mais base menor, vezes a altura de por 2. Lembrando que é uma das figuras que mais caem nos vestibulares, principalmente a SSA, tá bom? Enem. Deixa eu dizer assim, mas não só o trapézio, mas o quadrado também e triângulo. Principalmente o triângulo retângulo. Cai com grande... Vamos dizer, se fosse uma escala de 0 a 100%. Então, 80% seria dessas figuras que eu listei para vocês aí. Tá bom? Trapézio, quadrado e triângulo. Ok? Aí o paralelogramo, base às vezes a altura. Chama a atenção que a altura do paralelogramo não é esse valor aqui. A altura é esse valor aqui. Tá bom? Esse aqui. Esse segmento aqui. Então, aqui a gente vai fazer uso da trigonometria para encontrar. Porque normalmente eles não... Esse valor de B, esse valor aqui é o A. Esse valor aqui. E aí muita gente confunde o A pensando que é altura. E não é. Aí tem que fazer o uso dos recursos trigonométricos para chegar nessa altura. E aí, claro, a questão vai dar suporte para isso. Vai dizer qual é o ângulo. E aí você pode usar seno, cosseno ou tangente e chegar na solução. Tá bom? Não cai com tanta frequência. O paralelogramo não cai com tanta frequência. Retângulo, base às vezes a altura. Então, é bem prático. Acho que todos vocês conhecem aí. O quadrado. É o lado ao quadrado. O losango. É a diagonal. Eita, ficou o valor aqui só diagonal vezes diagonal. Mas é porque na hora que digitou... Mas a fórmula certa não é essa aqui, tá bom? A fórmula certa é diagonal vezes diagonal dividido por 2. É porque cortou o 2 lá embaixo. Tá bom? Mas é dividido por 2. Beleza? Então, o produto das diagonais dividido por 2. O produto das diagonais dividido por 2. Bem tranquilo, né? Próxima figura, a roda. Que a área é πr². E a circunferência, ou seja, o comprimento dela. Bom? Então, o comprimento dela é dado por 2πr. Ok? Então, o comprimento 2πr, área πr². São fórmulas importantíssimas. Não só essas aí, mas todas as que a gente viu. Esse resumo aí bacana. É pra responder os exercícios seguintes que a gente tem aí. Se eu não me engano aí, é uns 4 capítulos aí. Depois dessa aula 14, só falando de áreas de figuras planas. Então, vocês vão ter questão até mais hora pra fazer. Vamos praticar, pessoal. Ok? Beleza, pessoal. Antes de iniciar a atividade, quero saber de vocês aí. Alguma dúvida sobre as fórmulas? Fala aí no chat aí. Fala aí se tem alguma dúvida aí sobre as fórmulas. Se quer relembrar aí alguma outra fórmula aí, perguntar, fica à vontade. O restante eu acho que tá dormindo, hein? Acho que eu fiz o pessoal dormindo. Isso. Ok. Tô tranquilo. Então, vamos avançar aí. Vamos responder os exercícios. Pronto. Essa primeira questão aí vai estar na página 31. Vocês vão ver ela aí na atividade pra sala. E vamos responder ela aí. Ó, o jardim de Renata tem o formato da figura seguir. Eu vou tentar listar aqui o formato da figura. Então, ó. Ele tem esse formato aqui, ó. A gente vai ver aqui. Acho que agora foi. Ó, tá. Vê se eu consigo. Minha coordenação motora não é muito boa, não, né? Mas tá dando pra você ver. Esse seria o formato do jardim aí de Renata. Tá dizendo aí, né? Nem ligando os pontinhos aqui, eu sou bom no desenho, né? É porque escrever no slide é rindo. Mas é mais ou menos aí esse formato que tem aí. Tá dizendo. Jardim de Renata tem o formato da figura seguir. Considerando que o lado de cada quadradinho desse aí na malha vale um. Então, cada quadradinho desse vale uma. Conclui-se que a área da região da malha vale, ou melhor, da região sombreada vale. O que é a região sombreada? Essa região cinza aqui, tá bom? Então, ele quer saber quanto vale essa área. Vamos lá. Vamos pensar comigo. Vou deixar o chat aberto aqui que vocês vão poder me ajudar pra gente fazer junto. Tá bom? Vamos lá. Qual era a saída aí? Como é que eu ia fazer essa área aí? E aí? Muitos de vocês já estavam pensando. Ah, a gente iria colocar, dividir, né? Em retângulos e tal. Aquelas figuras todas e contar os quadradinhos. Porém, vamos observar o seguinte. Deixa eu botar outra cor aqui no meu lápis, na minha caneta aqui. Vamos observar o seguinte. Corta comigo. Que essa região aqui, eu vou pintar aqui, ó. Ela se encaixa perfeitamente aqui. Quando eu pintei de amarelo. Verifica aí no livro de vocês, vocês vão ver. Então, aquela que eu pintei de amarelo, ela se encaixa perfeitamente aí. É ou não é? Então, como ela se encaixa perfeitamente aí. Ver se a figura agora, quando tá completa. Quando eu trago esse pedaço daqui. Encaixa aqui. A figura se torna um grande retângulo. Onde eu vou contar só os quadradinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, tem cinco quadradinhos aqui. E em cima, um, dois, três. Três quadradinhos. E aí, a área do retângulo é cinco vezes três. E quanto é cinco vezes três? Quinze. Essa seria a nossa resposta aí. Beleza? Tranquilo aí. Então, vamos lá. Vamos pra próxima questão. A próxima questão diz assim. Dezoito quadrados iguais são construídos e sombreados. Como mostra a figura. Eles são construídos e sombreados. Como tá mostrando a figura aí. Qual fração da área total é sombreada? Então, qual é a fração da área total é sombreada? Então, vamos lá, né? Vamos brincar aí. Ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos fazer a mesma coisa que o exercício anterior. Tentar pegar esses triângulosinhos e encaixar, encaixar eles dentro dos espaços que tá vazio. Por exemplo, esse aqui, eu vou colocar aqui, ó. Então, já encaixei um. E esse aqui eu vou eliminar. Então, já encaixei um. Vou pegar esse outro e vou encaixar aqui. Certo? Se você pegar, ó. Esses dois aqui, um dentro do outro vai dar um quadrado inteiro, né não? Vou dar um quadrado inteiro. Aí a gente coloca aqui. Um quadrado inteiro. Aqui também dá outro quadrado inteiro. Então, no caso, vai preencher esse quadrado aqui todo. Que tá vazio, que eu tinha eliminado. E aqui, esses dois também dá um quadrado inteiro. Então, a gente meio que tá com esse espaço aqui todo preenchido. O restante vazio, tá bom? Vamos imaginar que a gente jogou os triângulosinhos tudo pra lá. Então, o restante vazio. Então, vamos contar aí. Vamos ver quantos quadradinhos a gente tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Como tem nove embaixo também, então tem dezoito. Então, na fração, a gente já tem dezoito aqui embaixo. E pintados, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos simplificando aí. Simplificando aí por dois, né? Então, simplificando por dois. Oito e por dois dá quatro. Dezoito e por dois dá nove. Não dá pra simplificar mais. Essa é a fração que a gente tem. Resposta aí, letra B. Beleza? Ah, professor, eu respondi. Eu calculei a área da... Vamos dizer que a área de um quadrado inteiro era um meio. Aí você diz que a área do triângulo era um meio, não, era um. Então, a área do triângulo por ser metade, você chamar de um meio. Você poderia fazer isso, tá bom? Sair somando essas frações. E, no final, chegar ao mesmo resultado. Bom, esse caminho aí que eu tô mostrando a vocês é um caminho mais rápido, um caminho mais prático de você utilizar desse recurso, né? Pegar as figurinhas e encaixar, sair encaixando aí direitinho. Ok, galera? Vamos pra próxima aí. Bom, a próxima questão é o seguinte. O piso de entrada de um prédio está sendo reformado. Serão feitas duas jardineiras nas laterais, conforme indicado na figura. E o piso restante será revestido com cerâmica. Qual é a área do piso que será revestido com cerâmica? Então, ei. Muito cuidado aí pra não confundir, porque ele falou no enunciado sobre esse espaço aqui. O enunciado, ele falou sobre esse espaço pintado, que vai ser as duas jardineiras. Só que, na pergunta, ele pergunta sobre esse espaço aqui. Eu vou mudar até de cor aqui, ó. Já na pergunta, ele pergunta sobre esse espaço, ó. E esse espaço, se a gente for ligar os pontinhos aqui, né? Ficou muito reto, não? Mas, você tá vendo aí, esse espaço é um trapézio. E a fórmula de trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, isso é o que ele mandou aí pra gente aí. Bom, então, vamos lá. Vamos calcular aí. A base maior é isso que tudo. Então, a soma desse número 1 mais 2 mais 1, 5. Base menor é somente 2. Professor, e qual é a altura? Vamos observar aqui, ó. Se tudo é 5, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis colunas iguais? Então, no caso, é pegar o número 5 e dividir por 6. Então, no caso, 5 sextos. Tá bom? Então, 5 sextos. Aí, continuando. Faltou dividir aqui por 2. Pronto. 5 mais 2, 7. Então, 7 vezes 5, 6, dividido por 2. Então, a área vai ser 7 vezes 5, 35, sobre 6, dividido por 2. Aí, repeta a primeira pelo inverso da segunda. Daí, a área vai ser 35 dividido por 12. Se você fizer a divisão aí, 35 dividido por 12, você vai ter aproximadamente 3. Tá bom? Aproximadamente 3. Dá 2,92. Então, 2,92. Então, veja que é tranquilo. Essa questão de área não é tão difícil assim. Tá bom? Vamos para a próxima. Uma galeria vai organizar um concurso de pintura e faz as seguintes exigências. Primeiro é, a área de cada quadro deve ser 600 centímetros quadrados. Segunda exigência, os quadros precisam ser retangulares e o comprimento de cada um deve ter 10 centímetros a mais que a largura. Então, o que ele quer dizer? Se eu tenho a largura L, largura L, aqui ele vai querer L mais 10. Simples assim. E aí, ele pergunta qual deve ser a largura dos quadros. Aí, pronto. Agora, fazendo a operação. Como ele disse que o quadro não pode passar de 600 centímetros quadrados, a gente vai fazer o seguinte. L mais 10, ou melhor. Deixa eu colocar a forma para vocês entenderem melhor. Deixa eu apagar aqui e colocar a forma. A área, como é um retângulo, são bases e altura. A área é 600. A base é L. A altura é L mais 10. Então, vou ter 600, que é igual a L vezes L. L é o quadrado. L é o quadrado. E L vezes 10. 10 é L. Infelizmente, vai chegar em uma conta que a Alice não gosta muito, né? Que é a conta de Bhaskara. A Alice aí deve ficar retada com isso aí. Mas a gente vai chegar em uma equação do segundo grau. Então, L mais 10 é L. Menos 600, igual a zero. Ó, tá aí. Nesse caso aí, vocês vão procurar aí o L linha e o L duas linhas. Isso vocês podem fazer depois, para a gente não perder tempo aqui. Que eu já vou calcular para vocês aqui. Vocês vão encontrar dois valores. Um positivo e um negativo. Vocês vão encontrar o positivo, 20. E o negativo, menos 30. Na geometria plana, Euclides deixou bem claro para a gente que os valores de segmentos, de medidas de comprimento, essas medidas sempre têm que ser positivas, não negativas. Então, no caso, a gente sempre descarta esse valor negativo, tá bom? E aí, a nossa resposta passa a ser o valor positivo. L igual a 20. E aí, a resposta aí, letra C. Tranquilo? Tá todo mundo calado, acho que o pessoal dormiu. Vamos olhar. Cada quadro da figura seguinte tem um centímetro de lado. Quanto vale o perímetro e a área, respectivamente, da figura sombreada? Nossa última questão de hoje, da aula de hoje. A gente trabalhar. Então, vamos lá. Cada quadro da figura seguinte tem um centímetro de lado. Quanto vale o perímetro e a área, respectivamente, dessa figura? Quanto é que vai valer aí o perímetro e a área dessa figura sombreada? Vamos lá. Vamos fazer aquele mesmo esquema que a gente fez nas questões anteriores, quando tinha essa figura pintada. Vamos sair encaixando aí. Eu vou pegar esse pedaço daqui e vou colocar aqui. Então, encaixei aqui. Vou sair trocando de cores para você ver cada um deles. Vou pegar agora esse pedaço daqui e vou encaixar aqui. E, por último, vou pegar esse quadrado aqui que está todo pintado e vou pintar aqui. Veja que a região que a gente está perguntando aí é justamente só esse pedacinho de cima. Eu consegui pintar todo o pedacinho de cima com as pecinhas de baixo. Então, como ele está dizendo que cada quadrado desse tem lado um, 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 um e um, então é fácil a gente calcular isso aí. A área vai ser base, onde a base é um mais um mais um mais um dá quatro e a altura é um. É só essa parte de cima aqui, a gente só vai estudar essa parte de cima. Então, a altura é um. Quatro vezes um, quatro. Então, essa seria a área. E o perímetro é a soma de todos esses lados. Então, eu tenho quatro aqui na base, quatro aqui em cima, quatro aqui e um aqui. Então, quatro mais quatro, oito, mais um, nove, mais um, dez. Seria a soma de todos os lados. Beleza? Então, é uma questão tranquila. Dá para a gente resolver com tranquilidade. Existem várias outras formas. Mas eu estou mostrando a vocês a forma mais prática, mais fácil de se fazer. Bom? Beleza, galera. Vem. Agora eu vou querer escutar de vocês o seguinte. Deixa eu avançar aqui. Se vocês têm alguma dúvida, quem quiser falar no microfone, pode falar. Quem quiser falar no chat, pode falar também. Quanto a isso aí, que a gente está trabalhando, a gente vai ter, eu acho, mais duas aulas envolvendo essa parte diária de figura plana. Vai ficar sempre batendo nessa parte aí, já que são vários capítulos aí do livro. Para vocês fixar bem essa ideia diária de figura plana. Ok? E aí, alguma dúvida? Está tudo tranquilinho? Tudo tranquilo, né? Então, beleza. Se o pessoal aí estão sem dúvidas, agradeço a vocês por tudo. Bom fim de semana para vocês. Tá bom? E até a próxima. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau.